Hoje vocês vão tomar uma olhada histórica, eu tô falando pra você. É, quem que você pega hoje na Copa do Brasil? Não, não, não pegamos ninguém, nós somos campeões da Copa do Brasil. Não? Não, é porque vocês... É, não sei. Mas é porque eles saíram da Copa do Brasil. E saíram da Copa do Brasil? É, saíram. E saíram pra quem? É, nós saíram, né? Então eu só falo de Copa do Brasil com quem tá lá. É isso, cara. Ó, faz o seguinte, ó. Igual o Gil, fazia assim pro senhor. Ô, Benjamin, olha o elenco do Corinthians, olha o elenco do Flamengo. Ó, dá uma olhada no elenco do Corinthians, cara. Dá uma olhada, vocês têm coragem, vocês corintianos têm coragem de manter um zagueiro pequeno aquele Cacá jogando bola, cara. Isso é a maior vergonha pra desistir no time de futebol, aquele rapaz jogar bola. O Cacá é melhor que o Alain Franco. Manu, cara. Melhor que o Alain Franco. Olha, se você cravar isso aí você... Quem é o Alain Franco perto do Cacá? Puta, o Alain Franco é um dos melhores zagueiros no campeonato hoje, é o Alain Franco. Mas independente do que dê ali, liminar ou não liminar, não entre em campo, sabota a competição. Eu quero ver o que a Globo vai falar quando Corinthians e Vasco não entrarem em campo. Qual que vai ser a chamadinha dos caras? Sabe que esse discurso seu mostra que vocês estão com medo. Vocês estão com medo. Vocês estão com medo de jogar protagonizando o antijogo, protagonizando coisa errada, rapaz. Larga de se falar bobagem, rapaz. Vocês têm que entrar, acabou. Quem manda é CBF, vocês não têm que dar opinião de bosta nenhuma. Eu não quero falar com você. Ó, velho, de verdade, eu não tô com saco pra olhar pra tua cara e responder porque eu não consigo falar com uma porta. Vocês estão com medo de jogar protagonizando isso aí. Vocês estão com medo. Qual é a outra justificativa? Se o Corinthians venceu hoje, eu sou imbecil. Eu sou a favor de não entrar no jogo de volta também. Ah, eu não gosto de nenhum de ser a favor. Você é um cara mais volato que existe, cara. Agora, só porque foi o clube mais ajudado até hoje no Brasil pela arbitragem do CBF. Não tenho paciência pra falar com você. E vocês vêm reclamar agora? Agora que tomaram uma chacoalhadinha do CBF. Ah, larga. Olha a sua história, rapaz. Vocês sempre foram beneficiados por tudo quanto teve maracutaia por aí. Vai apagar o seu estádio lá, depois você vai falar comigo. Ah, não. O estádio é meu. Vai lá apagar o seu estádio lá. É, depois que o Flamengo pediu aí que mudasse a data de jogo contra o Corinthians aí, os corinthianos estão revoltados. E o velho tá falando que eles estão com medo do cheirinho, com medo do Flamengo. Quero saber a sua opinião. O bate-boca tá emocionante. Bora pro vídeo. É, eu espero que o Augusto Melo, nesse ponto, Benja, primeira coisa, no jogo de volta, se não mantiverem a data inicial que já estava prevista, eu espero de coração, Benja. E eu mandei ontem o recado lá no Instagram e ele viu que eu postei. Ele viu que eu postei. Que o Corinthians não entra em campo. Ah, vai dar W. Vai dar W. Você não pode mudar as regras do campeonato com ele andamento, a menos que exista o consenso entre os quatro que estão lá. Você não pode, na canetada, favorecer o Flamengo. Por mais que digam, ah, mas o Atlético também entrou com esse pedido. Gente, a CBF acatou porque era o Flamengo. Se fosse só o Atlético pedindo, a CBF ia rir do Atlético Mineiro. Então, nesse ponto, velho, juro por Deus, mesmo que o Corinthians vença hoje, mesmo que o Corinthians vença hoje, no jogo de volta, não tem que entrar em campo se não voltar a data para a partida anterior. Estão com medo, estão com medo. Deixa eu terminar. Estou falando sério agora. O segundo ponto, Benja, eu espero que tenha uma contrapartida com relação a preço de ingressos e percentual de ocupação dentro do estádio. A torcida do Corinthians hoje, eu não sei quanto que vai ter lá. Qual que é o percentual que foi destinado. Pelo regulamento, tem que dar 10%. Se Maracanã tiver, sei lá, 60 mil, 6 mil tem que ser de torcedores do Corinthians. No jogo de volta, Benja, Arena Corinthians, a capacidade é 45 mil. Tem que ter 4 mil, 4 mil e 500 da torcida do Flamengo lá. Acabou. Não tem que dar o setor sul inteiro lá 8 mil, como foi da outra vez. O que aquele presidente ridículo fez. Então, nesse ponto, cara, e que seja cobrado o mesmo valor, o mesmo valor em termos de reciprocidade. Arquibancada sul não custa 300 pau. Arquibancada sul na Arena Corinthians não custa 300 pau. Mas que cobrem 300 pau da torcida do Cheirinho. Tem que cobrar a mesma coisa. A torcida do Corinthians não pode ir lá, Benjamin, pagar 300 pau, por mais que talvez o Corinthians, não sei se vai subsidiar uma parte do ingresso, enfim. E depois aqui, os caras pagarem 50 pau e assistirem o jogo. Tem que ser a mesma coisa. É reciprocidade, velho. Quanto vai dar a renda, então, hoje? Se for 60 mil pessoas, vai dar 40 mil. Eu quero que você dane quanto vai dar a renda. 22 milhão, vai dar 22 milhão. Eu não ganho nada da renda, velho. Eu quero que o Corinthians ganhe. Não, mas não vai ganhar, Benjamin. Hoje, se eles jogarem sério hoje, vocês vão tomar uma goleada histórica lá. Vocês vão tomar uma goleada histórica. Nem segundo jogo vai precisar. O Coringão vai deitar lá. Mas vocês acham que, com o Tite, pelo clima que estava, o Corinthians levava uma vantagem? Sem o Tite, agora o Flamengo... O Felipe Luiz falou que preza pelo ataque, que às vezes ele é até criticado por isso. E os jogadores gostam muito dele, hein? Você acha que o Felipe Luiz pode ser um Zidane do Flamengo? Não. Eu acho que o trabalho do Felipe Luiz, Benja, não pode ser avaliado por hoje, porque ele não teve nem tempo para treinar esse elenco do Flamengo, cara. Na boa. O elenco pode ter, talvez, um plus na parte psicológica, pelo fato de não ter mais o Tite lá. Por mais que digam, ah, mas o elenco gostava do Tite. Mas não corria por ele. Era um time extremamente desorganizado. O time do Flamengo era um time extremamente capenga dentro de campo e que Malemar ganhava joguinho aí, jogo sim, jogo não, de 1x0, 2x1, enfim. O Flamengo, em poucas oportunidades no ano, fez uma goleada e ganhou de três gols ou mais de diferença do adversário. Então, nesse ponto, Benja, eu acho que o Felipe Luiz pode ser, sim, talvez um up no psicológico do time do Flamengo, mas não dá para exigir do cara um milagre transformar o time da água para o vinho em três, quatro dias que ele está lá como técnico. O Felipe Luiz, Benja, ele vai pegar hoje um time cansado, porque o Flamengo corria errado, um time desentrosado, porque o Tite, ele tinha um planejamento que era todo voltado para o Pedro e isso ele assumiu em entrevista coletiva, que o esquema de jogo dele era todo voltado para o futebol do Pedro e quando o Pedro se lesionou ele não sabia mais o que fazer. Então, nesse ponto, Benja, o Felipe Luiz hoje pode mais tentar jogar no psicológico do elenco do que realmente exigir alguma coisa tática e técnica do time. E eu estou confiante na partida de hoje, eu acho que o Felipe Luiz vai pelo menos com empate. Ah, hoje, se vocês saírem com uma goleada pequenininha, uma goleada de 3 a 0 é pouco para vocês hoje. Hoje vocês vão tomar uma goleada histórica, eu estou falando para vocês. É, quem que você pega hoje na Copa do Brasil? Não, nós não pegamos ninguém, nós somos campeões da Copa do Brasil. Não? Não, é porque vocês saíram da Copa do Brasil. E saíram da Copa do Brasil? É, saíram. E saíram para quem? É, nós saímos. Então eu só falo de Copa do Brasil com quem está lá. Olha, faz o seguinte, igual o Gil. Fazer assim para você, olha. E hoje vocês dão adeus, hoje vocês dão adeus. Hoje não, Trouxe, tem jogo da volta. Ah, jogo da volta é só para cumprir tabela. Vocês vão tomar uma goleada histórica hoje lá no Maracanã. Ô, Benjamin, olha o elenco do Corinthians, olha o elenco do Flamengo. Dá uma olhada no elenco do Corinthians, cara. Dá uma olhada. Vocês têm coragem, vocês corintianos têm coragem de manter um zagueiro pequeno, aquele cacá jogando bola, cara. Isso é a maior vergonha para desistir no time de futebol, aquele rapaz jogar bola. O Cacá é melhor que o Alain Franco. Manuca. Olha, se você cravar isso aí você não entende. Quem é Alain Franco perto do Cacá? Puta, o Alain Franco é um dos melhores zagueiros no campeonato hoje é o Alain Franco. Não limpa a chuteira do Cacá. É, eu vi o Cacá. Ele joga campeonato amador no interior de São Paulo. E você vai jogar lá. Hoje ele vai enfrentar as pernas. O Cacá comprou São Paulo, mano. Ele vai dar a cabeça da mão pingula. Pelo amor de Deus. Eu nunca, mano, eu nunca vi um zagueiro tão ruim que nem esse cara aí tá jogando por isso. E hoje vocês vão tomar uma goleada histórica no Flamengo. Pode marcar que eu tô falando. Vai sim. Eu tô falando. Assiste a live depois do jogo aí o seu panaca. Vou, claro, claro que eu vou assistir a live. Claro, o maior prazer da minha vida. Assiste a live depois do jogo pra você ver lá o seu panaca. O show do Corinthians. Panaca não. Você viu? Pelo amor de Deus. Um time que nem vocês acharem que vocês vão tirar um empate do Flamengo lá no Maracanã. Com a Tite. O Tite saiu fora, mano. Se o Tite estivesse lá, até eu falava pra você. Mas o Tite não tá mais lá, não, cara. Hoje a história... Eu vou divergir do Mano em relação a isso aí, sim. Eu acho que a troca do Tite pelo Felipe Luiz muda e muda muito, cara. Claro que muda, veja. Muda da água pro vinho. Eu também acho, cara. Eu acho que muda da água pro vinho. Ué, mas você acha que o Flamengo vai tá nos trinques ali? Já praticamente... Ô, mano, ô, mano... O Flamengo é mal treinado desde janeiro, velho. Ô, mano, mas nada do que... Pô, é um cara que encerrou a carreira há pouco tempo. Que teve uma passagem incrível pelo Flamengo. É um cara adorado pelos jogadores, pela diretoria, pela torcida. O astral muda. Outra, cara... Só de o astral mudar, acho que já muda muita coisa, velho. Sem levar em conta. Mas eu falei, muda na parte psicológica agora, a parte tática e técnica. E ainda vai ter a torcida numa vibe diferente, que a torcida do Flamengo não aguentava mais o Tite. Então eu acho que, infelizmente... Mas qual vibe? A torcida do teatro lá? É. Eu acho. Ó, tem muita gente te xingando aqui, falando se o mano... Pra você parar de falar cheirinho. É, mas... Isso é a falta de respeito isso aí também. Eu acho que não é. Não é? Claro que não é apelido. Não, não. É um apelido carinhoso. Não é apelido deles, não, mano. Não é, não. Como não? Não é? Não é um apelido carinhoso. Ô, velho, você vai ter o Corinthians hoje, porque é o futebol paulista? Não, claro que não, Benjamin. Hoje eu sou o Flamengo. Nossa, eu não. O Brasil inteiro é o Flamengo hoje. E hoje, sem contar, vocês estão falando do Flamengo, que tocou o Tite. Vocês têm que levar em conta a qualidade do seu time. Isso vocês não estão falando, né? A qualidade é baixíssima. Tecnicamente, o seu time é muito fraco. E hoje... Paga um pau hoje à noite aí, dá uma olhada lá. Hoje vocês vão ver. Então veja o que eu estou falando para você, mano. Espera chegar lá. Deixa ele falar o que ele quer, Benjamin. Eles estão brigando para ser rebaixado e estar cantando de gala. Chega aqui e seja humilde. Hoje, vocês dão adeus à Copa do Brasil. Hoje vocês dão adeus. Inclusive, eu não sei se está todo mundo relacionado e pronto para o jogo. Mas, cara, tomara, tomara que o Ramon Dias novamente não encorra naquele erro de jogar com três volantes. O time do Flamengo, se estivesse realmente aí jogando o fino da bola, velho, pelo elenco que tem, era um jogo para você entrar fechado mesmo ali tentando jogar por uma bola no contra-ataque e tudo mais. Hoje, o Corinthians tem a obrigação de jogar de igual para igual contra o Flamengo lá no Maracanã. Inclusive, se estiverem os dois à disposição, Garro e Coronado jogando juntos. Garro e Coronado jogando juntos. Eu vou dar uma olhada aqui nos relacionados aí que foram... Claro que não, mano. O Corinthians vai jogar de transição. Vocês aceitariam o Tite de volta ao Timão? Não. Por quê? Eu sim. Por quê? Por que não, mano? Por quê? Só que o tempo do Tite no Corinthians já passou, velho. Foi um... Inclusive, essa última investida que o Corinthians fez no Tite, no qual ele poderia ter retornado, ele falou que ele não estava à vontade para começar um trabalho já no meio da temporada. E aí passou duas semanas, ele mudou de ideia quando o Flamengo procurou. Então, para mim, ele acabou fechando uma porta. Eu, sinceramente, não entraria de volta, não. Ele foi o único lugar que ele deu certo na vida? Foi com você? Não. Que azar. Terminou a carreira. No Grêmio também. Não, eu aceitaria o Tite, da minha parte, sem problema algum. O Yuri Novaes. Esse véio vai me fazer apostar dinheiro no meu rival. Olha, Yuri, não tenha dúvidas. O véio cravou seco que dá o Flamengo. Isso é uma coisa que anima muito a apostar no Corinthians, com responsabilidade. Pode ir lá no Flamengo, que você vai ganhar hoje. Francisco Cevalos. Entendi, mano. Então, no jogo de volta, o Corinthians não entra em campo. Aí, a CBF abre-se um portal para voltar à data anterior. Chama o doutor. O negócio é o seguinte. Ô, Benja, o que eu estou falando agora é sério. O que eu estou falando agora é sério. Você não pode mudar as regras do campeonato com ele em andamento. Você tem um negócio chamado regulamento, que cumpra-se o regulamento. Tá, em 2015 vocês mudaram. Houve, velho. Caralho, isso é chato, velho. Houve o que eu estou falando. O negócio é o seguinte. Quando você pede, Benjamin, alteração de uma partida de futebol, você pode pedir. Está dentro realmente do que diz o regulamento. Porém, a CBF a catar é uma outra coisa. Não existia tempo hábil para essa mudança. Quem poderia solicitar a mudança é o mandante do jogo e não o visitante. Então, nesse contexto, Benjamin, já está tudo errado. Já está tudo errado. O Corinthians já vendeu plano de fiel torcedor, que já se programou para assistir a esse jogo. Já compraram ingressos para a data que estava estipulada. E o grande detalhe, quando a CBF divulgou a sua tabela de semifinal da Copa do Brasil, já tinha ali tudo de data FIFA programado. Não é que a data FIFA, olha, apareceu uma data FIFA no meio do caminho. Não, a data FIFA já estava estipulada e a CBF foi lá e divulgou, inclusive no dia do sorteio, no dia do sorteio, as semifinais ali da Copa do Brasil. Então, nesse contexto, Benjamin, não tem o que mudar. O regulamento favorece o Corinthians. Tem que parar com esse negócio. E aí entra aquele negócio que eu falei, que o brasileiro é sempre acomodado, que o brasileiro é submisso. Ah, tá bom, deixa assim. Ah, eu já protestei. Para mim, Benjamin, ir lá em rede social e fazer videozinho, dando xiliquinho, ir na porta da CBF, tomar cafezinho com o presidente da CBF, isso é bravata. Não funciona em merda nenhuma. Sabe o que agora é bosta? Isso para mim é bosta. O que tem que fazer realmente para moralizar o futebol é entrar realmente ali na justiça, porque aí é um negócio que te favorece também. Fala, tô entrando na justiça porque, já que o país aí é democrático, vou usar o meu direito na justiça, mas independente do que dê ali, liminar ou não liminar, não entre em campo, sabota a confissão. Eu quero ver o que a Globo vai falar quando Corinthians e Vasco não entrarem em campo. Qual que vai ser a chamadinha dos caras? Sabe o que é? Esse discurso seu mostra que vocês estão com medo. Não é no campeonato, irmão. Vocês estão com medo. Vocês estão com medo de jogar. Vocês estão com medo, sim. Estão com medo. Estão com uma coisa? Ô, velho, lá que você... Não, não, não. Não, não. Nada justifica. Ah, burro não, burro não, mano. Não, nada justifica. Ô, Benjão, o que precisa acontecer no futebol primeiro é a moralização. E você não pode, você não pode ficar abrindo as pernas para a CBF da forma como Corinthians, eu espero que não faça. Porque o Augusto Melo, Benj, ele postou um videozinho lá, uma bravata de rede social, que eu espero que não fique na parte teórica. Porque ele falou que é inadmissível e que Corinthians não ia aceitar isso. Quando ele fala, é inadmissível. Deixa eu terminar, velho. Deixa eu terminar, Jonas. Por favor, você pode mutar o que eu fiz esse imbecil? Você pode mutar, Jonathan? Depois que eu terminar, você fala, seu cretino. Senão ninguém entende nada do seu imbecil. O negócio é o seguinte, pode ir, faça esse favor aí. Para você, já que você não consegue entender o que a gente está falando, vai lá, faça esse favor a si mesmo. Então, nesse contexto, Benjão, nesse contexto, eu acho que o Corinthians tem sim que entrar na justiça só pelo ato de proforma mesmo, para mostrar o direito esportivo. Porém, se não causar realmente um dano na justiça esportiva e voltar à data anterior, que o Corinthians não entra em campo. Sabota a competição, vai ser eliminado, vai ter sanção da CBF. Foda-se. Não entra em campo. Protagonizando o antijogo, contando os ganhos, coisa errada, rapaz. Larga de se falar bobagem, rapaz. Vocês têm que entrar, acabou. Quem manda é CBF, vocês não têm que dar opinião bosta nenhuma. Não é fato você. Ó, velho, de verdade, eu não estou com saco para olhar para a tua cara e responder, porque eu não consigo falar com uma porta. Vocês estão com medo de jogar o programa, é isso aí. Vocês estão com medo. Qual é a outra justificativa? Se o Corinthians venceu hoje, eu sou imbecil. Eu sou a favor de não entrar no jogo de volta também. Ah, bosta nenhuma de ser a favor. Você é um cara mais volato que existe, cara. Você vai de acordo com a opinião. Você acha que o Corinthians vai entrar para não entrar em campo da WOL? Ah, larga de ser imbecil, cara. Onde que diz isso aí? Quem manda é CBF. Aceita que dói mesmo, cara. Aceita que dói. É justamente por causa desse tipo de comportamento, de um aletrado, de um idiota, é que o povo brasileiro é humilhado por todas as instituições. Isso, agora... Por causa de todas as instituições. Desde uma STF até uma CBF. Tá bom, então... É por causa de comportamentos submissos como esse que o povo brasileiro é um motivo de chacolha. Tá bom, tá bom. Então, agora, só porque foi o clube mais ajudado até hoje no Brasil pela arbitragem do CBF... Não tem paciência pra contar com você. E vocês vêm reclamar agora? Agora que tomaram uma chacoalhadinha do CBF... Ah, larga. Olha a sua história, rapaz. Vocês sempre foram beneficiados por tudo quanto teve em Maracutaia... Vai pagar o seu estádio lá, depois você vai e fala que liga. Não, o estádio é meu. Vai lá pagar o seu estádio lá. Não, não, não pagou, não. O estádio foi doado. Estádio doado. É só seis. Caloteiro é seis. Estádiozinho doado. Vai lá no cartório, vai lá ver o nome que tá lá. Vê se é o seu. Seu está ainda... Ué, uma doação? Uma doação? Uma doação? Não, pode estar no nome de qualquer um. O seu está escrito alienado. Eu não tive governador ajudando o meu estádio, não. Você teve pior. Você teve um presidente da república que ajudou vocês. Presidente da república. Meu time tá pagando. Inclusive tem mais de vida que a caixa lá. Diferente do que o estádio. Vocês não pagam nem a luz pra dormir. Estão pedindo vaquinha na internet pra pagar as coisas. Lá de ser caloteiro, lá de ser trouxa. Vocês não pagam nada. Bem, gente, então, só pra finalizar, já que eu tô falando com uma pessoa que teoricamente tem um cérebro. É, meu ponto de vista com relação a esse jogo de volta... É, meu ponto de vista é idiota. É imbecil. É, eu não acho que o Corinthians deva estar entrando aí realmente. Tá bom. A minha opinião, e eu espero que o Augusto Melo tenha, de fato, a mesma, já que ele fez a bravatinha dele lá na rede social pra jogar pra galera, que ele haja na prática da forma como ele agiu no vídeo. Se ele falou que é inadmissível que o Corinthians não vai aceitar isso, que ele não entra em campo. Porque ontem, quando eu postei o negócio no Instagram, ele viu o que eu postei. Ele viu. E eu espero que ele, de fato, consiga absorver isso daí e tenha personalidade que o ex-presidente não teve. Olha lá, olha lá, veja a vida. Agora o presidente do clube vai mudar a opinião porque o mano colocou no Instagram. Agora ele leu lá, agora ele vai lá... Não, eu não. Vai com a... Qualquer torcedor do Corinthians que tenha dignidade e não tenha o rabo sujo, ou não seja bunda mole como você... É, eu não sou corinthiano. Eu não sou corinthiano. Não, mas você é o rabo sujo e é quando vende com direção de... Primeiro você tem que contratar um advogado. Vocês nem advogado têm. Eu vou mandar o meu pra vocês. Não, advogado não existe. A advogado não existe. Eu vou mandar o meu pra vocês. Eu vou mandar o meu pra vocês. A advogado não existe. Não tem problema. Pode entender o que vocês quiserem. O Augusto escapou de um assalto agora há pouco. em Copacabana. Ele foi dar uma caminhada ali na beira da praia. Tem imagens de... Tentaram roubar. Ele estava com segurança. Tentaram pegar e eles conseguiram reaver as coisas lá, correr atrás. Mas foi tentativa de um furto. Agora em Copacabana. Ah, é, é. Eita, que pariu. É um absurdo no Brasil. Agora o Mara veio lá para não ter o W. Olha, o Maurício Luiz manda superchat. Fala, Benja. Sou fã do véio aqui do Mato Grosso. Aonde São Paulo joga contra o Cuiabá nesse final de semana. Pede para o véio me mandar um abraço. Maurício Luiz. Um abraço, Maurício Luiz. Deus abençoe. Nós vamos passar o rodo no Cuiabá, hein? Pode ficar tranquilo. Vai é que você vai ver uma goleada histórica em cima do Cuiabá. Pode ir lá agora. Você vai ver. Bom, espero que ganhe mesmo. É, nós vamos ganhar para ajudar vocês, hein? Não, não interessa. Eu estou cagando. Para mim, pode ter o Cuiabá para perder. Vai perder, Benjamim. Nesse ponto, você já pode... O Diogo Henrique. O véio deveria ter umas aulas com o Mano e o futuro Mr. Clebão. Mr. Clebão. Nossa, como é que pode, Benjamim? Olha, o futuro do técnico. O véio não sabe falar de futebol. Não tem argumentos. Não janta ninguém. Não janta ninguém. José Santos. É eu que vim aqui pregar para não ter jogo. Concordo com o Mano. Sou palmeirense e o véio trica errado. Se fosse com o time dele, estaria aí chorando. O regulamento tem que ser cumprido. Eloir Santana Pinheiro. Sou Palmeiras. Mas este Mano é o melhor comentarista do mundo. Abraço de mil horas. O que é isso? Acho que o meu microfone picotou. Deixa eu ler de novo. Eloir Santana Pinheiro. Pelo amor de Deus. Sou Palmeiras, mas este Mano é o melhor comentarista do mundo. Abraço de Newark. New Jersey. O que foi? Pode ver, Keno. Pera aí, velho. O Léo falou que meu microfone falhou. Valeu, irmão. O microfone falhou. Não saiu. Não falhou. Meu saiu sim. Obrigado, mano. Tamo junto. Obrigado, não. O Eloir. O Eloir Santana Pinheiro. Ele manda o superchat. Sou Palmeiras. Mas este Mano é o melhor comentarista do mundo. Abraço de Newark, New Jersey. Valeu. Muito obrigado. Um abraço para toda a galera de New Jersey. O pessoal de Newark. Tem muito brasileiro aí também em Newark. Tamo junto, galera. Um abração para vocês aí. Muito obrigado pelo elogio. New Jersey, onde tem Roboken. Onde nasceu Frank Sinatra. Frank Albert. Tem uns puta condomínio top ali na frente do Rio Hudson. Dá para ver Manhattan inteira de frente. Bonito ali, mano. New Jersey é legal para caralho. Eu fiquei naquele W. Puta que eu pariu. Nossa senhora, velho. Tudo em cima do Rio Hudson ali. E todos os bares que você vai em Roboken tem fotos de Frank Albert Sinatra. Papo de Doi Mauricinho. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Não, velho. Nós trabalhamos muito para conhecer. Para colar em Nova York, velho. O Victor Guedes. Vasco e Corinthians não devem entrar em campo. Se necessário, que façam final paralelamente. E vem de transmissão da final moral para outra pessoa. Isso é idiotíssimo. Meu Deus do céu. O Sandro Pimentel manda um superchat que eu não sei se eu acho. Eu não quero ler. Porque ele não condiz com a verdade. É. Então será. Mas tem que ler e ler. Não, sem dúvida. Se ele não condiz com a verdade, ele não lê. É melhor não... Se o velho está concordando comigo. Não, porque ele... Quer que eu leia? O velho é o único que desestabiliza o humano. Não, mas... Ele falou que era mentira, velho. Não, mas eu não sabia que era sobre isso aí. Eu não sabia sobre isso aí. O humano fica... Ele fica fora. Ele não desestabiliza, não. Desestabiliza. Não, mas, velho. Eu não ligo. Não, pelo contrário. Eu não ligo para a zoeira. É que você fica falando em cima. Quando os outros estão falando, ninguém entende nada. Pode zoar. Não tem problema nenhum. Não, não estou zoando. É só para não falar em cima para não ter um negócio sujo no ar. Você é um cara inteligente. Como que você vem aqui falar que o Corinthians vai dar W, cara? Como que é isso que pode? Não, mas, velho. Quando eu falo isso, não é questão só do Corinthians. Se fosse qualquer outro clube, eu falaria a mesma coisa. Ô, velho. Você não pode mudar o regulamento de uma competição com ela em andamento. A menos que exista um consenso dos quatro que estão disputando. Porque o regulamento, ele é todo pró. Ó, Corinthians e Vasco agora. E a CBF, numa canetada, num sábado à noite, decidiu fazer a vontadezinha do Flamengo. Em 2015, ajudaram vocês também? Mas, ô, velho. Quando o Corinthians pediu, e era campeonato brasileiro, não era semifinal de Copa do Brasil. E quando você faz esse pedido, não é que o pedido é irregular, velho. Pelo contrário. O regulamento legitima o pedido de alteração de data de partida. Quando o mandante solicita. No campeonato brasileiro, velho, não sei se você ficou sabendo, Botafogo e Grêmio, eles inverteram o mando por causa das enchentes no primeiro jogo. O Botafogo mandou o jogo de volta em Brasília, sendo que ele poderia mandar do Engenhão, justamente pela reciprocidade pelo Grêmio não ter podido jogar em casa. Então, nesse ponto, nesse ponto, você pode pedir uma alteração. Ô, o Mister! Desde que os meus concordem. E aí, professor? É, professor! É nóis! Professor, o cara sabe descrever, ler, professor. Eu quero aproveitar, eu quero aproveitar o ensejo. Deixa o Mister em evidência. Ó, a vista aqui é a vista, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Não dá pra mostrar nada aqui. Calma aí. Porra, deixa eu mudar aqui, ó. Olha aí, a fonte nova. Bonito, hein, cara? Bonito, bonito. Bonito lugar. Quem cuida dessa grama aí, o Kleber, que tá tão boa? Não é o velho, é? Não, cara. Meu, você acredita que o Rogério Senni, os caras que falaram aqui que o Rogério Senni tá reclamando da grama, mano. É mole? É. Estão querendo mandar pra... Estão querendo mandar pra trabalhar lá no 15, lá. Vai de casa, Luba. Fala, Míster, estudantes. Cadê a caneta? Ô, Clebão, aproveitando o ensejo. Cadê a caneta? Você pode falar aí pros caras que nós temos um integrante do Papo Reto tirando o certificado? Você fala pra eles aí, olha. O Ibest. Não é Ibest, tem nada a ver Ibest com isso, animal. É que ele ouviu hoje de manhã, ficou bonito. Clebão, você vai tirar aí a licença pra treinador? Você vai largar nós, Clebão? Não, já falei que não, pô. Quem vai contratar um lazarento desse pra ser técnico, Benjamin? Nem segunda divisão é contratar um orfétrico desse pra ser técnico. Você quer o quê? Você quer esses treinadores Nutella que tem aí? Eu, Zé Lerbergue? Pô, tem que ser treinador. Clebão, aproveita que você tá aí, que já veio o superchat, você que tá fazendo curso de treinador. O Giovanni Oliveira. O Tite só deu certo no Corinthians, porque tinha o Carilli como assistente na comissão. Quando separaram o Tite, não ganhou mais nada. Mas não era só o Carilli, né? Tinha três lá assistentes. Inclusive, um deu aula aqui pra gente, que foi o... Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Puta, teve aqui com a gente agora, ele tava na comissão também, eles tinham três auxiliares lá. Era o Kleber Xavier, o Matheus Bach e Sidney Lobo. Não, 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 não. Puta, meu. Latorre, Latorre, puta. Agora fugiu o nome do cara. Puta, cara, gente boa. Ontem ele tava aqui com a gente, ele deu aula pra gente, inclusive. Depois eu escrevo o nome aí no grupo, aí pra vocês lembrarem, mas agora eu fugiu o nome dele, gente finíssimo, cara. Inclusive, ele contou várias histórias daquele time do Corinthians lá e tal. Foi bem bacana a aula com ele aqui. E as aulas estão legais ou, Clebão? Algumas, quando a gente, quando é prática que a gente vai pro campo e tal, é legal. Agora, quando fica muito na teoria, é uma merda, beijo. Puta que pariu, mano. Aí é, puta, aquela aí, a bissetriz. É, aqueles blá 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 todos. É, aquelas papagaiadas lá que a gente já falou aqui. Fora isso, quando a gente vai pra prática no campo, é bem legal. É bacana. Realmente tem umas coisas legais, assim, que vai valer a perda. Infelizmente, não vai dar pra discutir com esse imbecil no programa, mas com o Mano, né? Um cara inteligente, com você, a gente consegue discutir e debater. Nossa, eu tô vendo já. O cara, tá, que pariu. Qual é a qualidade do técnico? Ô, velho, olha pra minha cara, mano. Olha pra minha cara, eu tenho um diploma. Eu, Mano, bem, já temos diploma. Diploma, cara. Você não tem, você comprou diploma. Eu também não, eu comprei o meu. Eu tô aqui tirando diploma, meu amigo. Eu vou te ouvir, preste diploma na sua cara, tá? Pagou pra tirar diploma, pagou. Eu tenho diploma também, de teologia. Não, mas tem que pagar, pô. Pra fazer o que você faz na faculdade, você não paga mensalidade, é igual. Você faz a mesma coisa. Eu tenho teologia, engenharia. Ô, Clebão, a gente tava aqui discutindo que eu preferiria enfrentar o Flamengo com o Tite. Porque a torcida tava pegando muito no pé, tinha pressão no Maracanã, o time não tava bem. E eu acho que tudo isso muda da água pro vinho com o Felipe Luiz. Felipe Luiz acabou de jogar bola recente, marcou história no Flamengo, o elenco adora o cara, todo mundo gosta dele, ele tem uma visão de futebol diferente. A vibe da torcida vai mudar. O Mano acha que, taticamente, não muda, mas só psicologicamente. Eu acho que muda pra caralho hoje, infelizmente. Muda ou não muda, Gladys? Gladys, né? Caralho. Então, vamos lá. Hoje a gente tava falando sobre isso aí. O time titular do Flamengo, já saiu o time titular do Flamengo ou não? Já tenho uma ideia do que... Mas já tenho uma ideia, né? É. Parece que joga... Joga com... Dois atacantes. Um é gringo lá, né? O gringo. É a Rascaeta e Gerson. Lateral esquerdo parece que é o Alexandre. Lateral direito, o menino lá, o Wesley. Então, assim, veja, metade desse time não jogou com o Davi Luiz, né? Eu acho. Metade do time... Felipe Luiz. Felipe Luiz, desculpa. Confundi. Metade desse time não jogou com o Felipe Luiz. Eu acho que muda um pouco a atmosfera e tal. Eu acho que é favorável. Porque é um cara que acabou de parar de jogar e a torcida vai aceitar bem ele no banco, assim, né? A presença dele. Mas, assim, o time do Flamengo, com todo respeito, está com vários desfaltos, né? Não vem jogando bem, né? Pode ter uma mudança, de repente, de vontade, de determinação, mas eu não sei se vai ter essa mudança tanto... Essa grande mudança em relação à técnica, à tática. Eu não sei. Felipe Luiz é um cara que falou que gosta de jogar pra frente, né? Ele é uma coletiva que gosta de atacar, jogar pra frente. E eu acho que com o Corinthians ele pode ter dificuldade. O Corinthians é um time que se defende bem, né? Melhorou muito essa questão. Aqui, ô, Kleber. Era a provável escalação do Flamengo. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Plata e Bruno Henrique. Então, Plata não jogou com ele, o Rossi não jogou com ele, o zagueiro não jogou com ele. O Rossi não jogou com ele. Ah, tudo bem, mas... Mas o Felipe Luiz tem uma história lá, todo mundo sabe, né? Porra, o Tite tem uma história lá também. No Flamengo, não. Não no Flamengo, mas tem uma história no futebol, Benja. E você acha que o cara... Sim, mas não bateu o santo com a torcida, não bateu com o time. Eu acho que muda... Pô, meu, eu acho que muda pra caralho, velho. Mas, ô, Clebão, o que tava pegando aí na discussão... Coloca o velho na conversa, mano. Então, mas é porque ele não vai conseguir discutir isso, mas... Não, porque eu tô vendo que o Kleber tá passando o plano. O Kleber sabe que o elenco do Flamengo deve é melhor que o do Flamengo. É, com relação aí ao que a gente tava falando do Felipe Luiz, eu acho que muda mais, assim, no sentido de dar um up no psicológico do que, de fato, taticamente e tecnicamente. Eu também. O cara que tá quatro dias à frente do clube, não tem como você avaliar a parte tática e técnica dele. E eu acho que o Flamengo vai ter uma dificuldade muito grande, Clebão, porque o Flamengo, pra mim, é um time mal treinado. O Tite fazia o Flamengo correr errado. O Flamengo é um time que hoje tá desgastado fisicamente, basta ver o número de lesões que o Flamengo tem tido durante a temporada. O Flamengo não é mais aquele time incisivo, como foi, na mão do Jorge Jesus. Então, pra mim, hoje, a mudança, ela é válida, claro que é. O Flamengo, se tivesse com o Tite, ele começava a eliminar da Copa do Brasil. E aí, vocês concordam com o Mano? Logo mais, tem Flamengo e Corinthians. Quero saber a sua opinião. Créditos para o canal do Benja. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!